Olha aqui, durante essa semana nós temos acompanhado aqui no Balanço Geral os desdobramentos do caso dos garotos que, segundo a polícia, planejavam um ataque a uma escola de Varginha. Ontem nós mostramos os vídeos de um dos garotos de 15 anos manuseando uma arma e dando tiros também, com exclusividade aqui no Balanço Geral. A polícia confirmou que se trata de um dos investigados, mas deixou claro que as imagens não são recentes. A nossa repórter Juliana Coletti conversou com o delegado aposentado e especialista em segurança, Marco Aurélio Schalke Piovesan. Ele analisou os vídeos e falou sobre o risco que o próprio adolescente correu ao manusear a arma e ao fazer os disparos. Vamos ver, balança aí. Por essas imagens, é possível a gente dizer que existe uma certa habilidade dele com esse armamento? Eu não diria habilidade, eu diria uma certa familiaridade com o manuseio dessa arma de fogo, em que eu não posso dizer que ele tem conhecimento técnico em relação à utilização desse armamento, que me parece que é um revólver. Evidentemente que demonstrou falta de conhecimento no manuseio da arma, não só no manuseio, como na utilização dela no momento em que ele atira, numa estrutura sólida, com a possibilidade de causar mal para ele mesmo, inclusive para outra pessoa que está filmando o momento da utilização dessa arma de fogo, de uma forma evidentemente indevida. Isso porque no momento ali que ele atira, ele atira contra uma parede, todas as vezes que ele faz o disparo, ele faz contra uma parede. A munição, ela poderia recostitear a isso, doutor, e voltar nele mesmo ou atingir quem estivesse por perto? Com certeza, isso não é uma possibilidade, isso é praticamente uma certeza. Talvez não nele, mas em outras pessoas ou evidentemente em algum outro local. E por isso que eu confirmo que, pelo que eu observei, ele não tem conhecimento técnico, ele não tem habilidade nenhuma, ele só sabe manusear em função da utilização diária, do contato diário com aquela arma de fogo, e tão somente em municiar, abrir o tambor e fechar, e atirar. Agora, além desse erro que ele cometeu, dessa falha na segurança que ele cometeu, que está explícito ali no vídeo, ele aproxima a arma do rosto também, né? E chega a mirar a arma para a perna. Isso também indica que ele não tem, pelo menos, conhecimento de segurança, né? É, a gente não pode dizer que um adolescente aí com, talvez seus 15 anos, 16 que eu seja, tenha conhecimento técnico. Porque vários profissionais da área de segurança, infelizmente, a gente acaba sofrendo acidente com arma de fogo. E é evidente que por ali a gente percebe várias situações que ele coloca em risco. Não só ele, como já disse, outra pessoa que está com ele. E botar a arma perto do rosto dele, né? A arma, muita gente não sabe, a arma, às vezes, quando você atira, falha, né? O tiro falha e a pessoa, leigamente, tem maneira de querer olhar para saber o que houve. Pode ter uma demora em relação à propulsão disso e, evidentemente, causar um estrago maior. Então, são situações que a gente não pode dizer que ele, com conhecimento ou sem conhecimento, poderia ou não poderia fazer um estrago. Poderia, sim, fazer um estrago não só a outras pessoas, como a ele próprio. Agora, ainda é um assunto, né? Que está sendo debatido, questão de armamento, desarmamento. Mas a arma em casa é um risco muito grande, né, doutor? Até para adolescentes, nesse caso, e para crianças, ou até para quem sabe manusear a arma, né? Representa risco. Ter uma arma em casa requer cautela e responsabilidade, né? Exatamente. Eu, na minha atividade, ao longo de... Eu entrei na polícia no Rio de Janeiro, em 1986. Eu sempre tive muita cautela em relação à arma. Porque a arma é um risco. É um risco muito grande. Onde você vai guardar a arma, de que forma você vai guardar a arma, se você vai guardar a arma municiada ou não. Se os demais membros da família têm conhecimento da arma em casa ou não. Ou mesmo alguém que venha trabalhar na sua casa, né? Então, eu, particularmente, eu sou contra a arma dentro de casa. Eu acho que quem tem que ter a arma são as forças de segurança. E judicialmente, também, nesse caso, o responsável por essas armas, por esse revólver, pela outra arma, que aparentemente seria uma espingarda, que ele aparece também nessa foto. Os responsáveis por esse armamento, eles respondem só pelo fato desse adolescente aparecer nos vídeos utilizando essa arma, né, doutor? Com certeza. Independente da responsabilidade de natureza penal, há questão de ordem familiar também envolvida nisso. Porque eu tenho certeza que nem pai e mãe, ou que me perdoem, o responsável pela arma, que cabe isso à polícia apurar, evidentemente deve estar contente com essa situação, né? Mas, evidentemente, que a polícia civil, no seu trabalho de investigação, vai tentar descobrir e vai conseguir descobrir quem são os responsáveis pela posse da arma. E se tinha conhecimento ou não da utilização por parte desse menino, desse adolescente, se tinha conhecimento ou não pelo uso indevido dessa arma de fogo. Até porque, né, é crime, embora o adolescente não pratique, ele pratica infração, é... disparo de arma de fogo. E pelo vídeo dá pra constatar que realmente ele fez alguns disparos com a arma de fogo. Tá aí, obrigado ao delegado, especialista em segurança, parabéns aí à Juliana Coleta também, bateu um papo legal com ele, pra gente explicar pra quem tá em casa exatamente isso. E é o que eu digo aqui todos os dias e disse durante essa semana. Os responsáveis são os pais, né? Os responsáveis legais. De repente, pai, mãe, avô, avó, porque aonde que esses meninos conseguiram essas armas aí? Aonde que eles conseguiram dinheiro pra comprar essas armas? Vocês não trabalham, né? Tem apenas 15 anos. E não conseguiu, não foi uma só, foram várias. E querendo praticar aí um terrorismo, um ataque à escola particular em Varginha. O certo é que esses meninos provavelmente devem ser expulsos da escola. Esses meninos não vão poder voltar, mesmo porque os outros pais de alunos não querem esses meninos em escolas, né? Agora, eles não podem ficar sem estudar, daqui a pouco provavelmente os pais vão ter que mudar com esses meninos aqui da cidade de Varginha e ir pra outro lugar pra poder, que eles possam estudar e dar um tratamento psicológico. Conforme disse o delegado doutor Wellington Clare, que esses meninos precisam de um tratamento psicológico, né? Pra voltar à sociedade, pra ser gente. Pra deixar de ser esse bicho de mato aí. A ser gente, fala assim, opa, peraí, que viagem da manésia que é essa? Agora, na maioria das vezes, na maioria não, em 100% das vezes, os pais, né? Ou quem toma conta dessas crianças, o maior de idade, é o responsável. Não podemos dar a responsabilidade somente pra um menino de 15 anos de idade. Não podemos dar a responsabilidade somente pra um menino de 15 anos de idade.